com a responsabilidade, mas com uma alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade de contato. Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves Pumas, Danilo Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Teles Sevilha.